Rápido no ar, aqui o teu bairro tem voz, chama o Veloz. Eu estou aqui na rua Wilfredo Tetzner, no bairro Recanto Alvorada, e os moradores que moram em frente a esse terreno baldio estão enfrentando um problema muito sério, que é o descarte de lixo nesse terreno. Você repara que é um terreno grande, aqui deve ter uns três terrenos, e todos eles, essas partes, estão tomadas por lixos, entulhos, sofá velhos. A nossa equipe vai falar com um dos moradores aqui em frente, que segundo ele, já protocolou essa reclamação na Prefeitura Municipal há mais de 40 dias e até o momento não foi solucionado. Você observa que tem pneu de moto velho, lixos, restos de móveis, entulhos, e segundo eles, ratos, escorpiões, baratas, saem desse terreno e invadem as residências logo à frente, aqui na rua Wilfredo Tetzner, no bairro Recanto Alvorada. Nossa equipe falou com os moradores aqui e relatou para a gente o tamanho desse problema e eles querem uma solução. Já faz mais de 40 dias que já reclamamos aqui, já foi achado o dono, já foi notificado, e liguei novamente e até agora nada, não vieram limpar, fazer nada. Questão, o terreno não tem problema nenhum, questão é da limpeza, está aparecendo rato hoje mesmo, estava cheio de urubu, jogaram animal morto aqui e está difícil. É perigoso até à noite, a hora que a gente entrar, inclusive tem um morro ali, vinha algum elemento, vinha assaltar a gente à noite, é complicado. Bom, o terreno fica aí em frente à casa do Lélis, fica em frente à casa do Lélis, e já chegou também a entrar bicho em sua residência, né Lélis? Já sim, acabou com a fiação do meu carro, os ratos aqui, se fosse comestível, dá mais de um quilo esses ratos. Acabaram com a fiação do meu carro, tive que gastar já duas vezes, e é o princípio, é o que eu estou falando, está ficando completado aqui. Beliane, dá para notar que está lamentável a situação aqui, né? Está crítico, tem animais mortos, o pessoal joga restos para carro para jogar aqui, o pessoal que faz jardinagem joga resto de jardinagem no terreno, coisas que dá para jogar no lixo. Tem gente que pega lixo de outras pessoas e jogam aqui, e abre os lixos, e deixam tudo esparramado. Ou seja, se não tomar uma providência rápida, com certeza daqui uns dias vai virar um lixão aqui, né? Vai, vai. Para começar, quando limpou da primeira vez, fizeram um morro aqui, né? Esse morro já, agora está cheio de lixo, entulho, o pessoal vai jogando, parece que a impressão que dá é que aqui pode jogar o lixo. É um lugar de descarte de qualquer tipo de lixo. E bastante forte o cheiro aqui também, né? Bem forte, cheiro de animal morto. Bom, você observa que as residências, fica do outro lado da rua, como frisou o Lélis, que é morador, os bichos, os animais peçonhentos, ratos, escorpiões, eles atravessam o terreno e vai na residência deles, colocando em risco toda a família. Rápido no ar, aqui o teu bairro tem voz. Chama o Veloz. Rápido no ar, aqui o Veloz. Rápido no ar. Rápido no ar.